Que bom seria ter seu amor outra vez Você me fez sonhar, trouxe a fé que eu perdi E nem eu mesmo sei porque, eu só quero amar você Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Eu tento esquecer Que eu também Já fui seu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou procurar Não quero amar um outro alguém Como você não há ninguém Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Se você não voltar Vou sozinho ficar Solidão vai morar Comigo Vou viver infeliz Pois o que eu sempre quis Foi viver contente E sempre ao lado seu Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor 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 Obrigado.